Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Tá lotado de minégoa só, mas você eu chamo dos verdinhos Tinha da vontade de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mas um 9-9 eu pago Piloto vai vencendo a nossa, as 20 no carro E ela vem, só coletando a rama, na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu tô linda também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, só coletando a rama, na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu tô linda também